Quando eu comecei a fazer música, eu não sabia escrever. Então, eu comecei a tocar um pouquinho de violão e, a partir daí, como é que eu vou compor se eu queria compor e não sabia escrever? Aí eu tive uma ideia, começar a musicar jornal. É quase doido pensar assim, não é não? Uma pessoa pensar assim, musicar jornal, eu cortava uma parte do jornal, pegava o violão e musicava ali, pode ser um texto político, um texto de cultura, eu musicava. Ah, é fácil. E depois encontrei um amigo, comece a ler muito, porque se você já tem uma melodia desenvolvida na cabeça, você, depois, para escrever, depois que aprender lendo muito, vai ser muito fácil. Isso foi muito fácil para mim, até hoje. Até quando eu saí daqui, eu saí do Nordeste, fui para São Paulo, e, quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei numa patota de compositores que eu andava doido para ser sucesso, para ganhar dinheiro com aquela música. Muitos compositores. E, depois de dez anos de batalha, eu consegui colocar uma primeira música para ganhar dinheiro. Eu fiz uma música mais popular para ganhar dinheiro. Eu fiz um forro popular chamado Quem Dera. Quem Dera, tem você de novo. E ganhei bastante dinheiro para pagar a pensão que eu morava, que eu estava devendo lá. E daí começou um trabalho junto com o Elba, com o Dominguinhos, com o Geraldo Zevedo. Abriu, e eu comecei a gravar com todo mundo. E eu lembro que os compositores me chamaram no canto e disseram, aproveita a fase que vai passar. Isso aí vai passar. Isso é uma fase, todos os compositores passam. E eu enlouqueci. Eu disse, como é que eu vou segurar? Já começou a nascer meus filhos. E eu disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer 300 músicas e deixar guardada num canto, porque quando acabar a fase, eu estou com 300 músicas guardadas. Aí toda noite eu fazia 5, 6, 5, 6, 5, 6, e fui lá. E fui, aí eu fazia uma música para trabalhar. Até hoje eu guardo um monte. Hoje eu tenho umas 3 mil músicas guardadas. Lá esperando que, quando a fonte secar, eu ir lá e começar a pegar. Porque é só dar uma ajeitadinha, porque as músicas estão quase prontas, é só adaptar para o que está acontecendo hoje, os ritmos, os sonhos, essas coisas todas. Mas a fonte não secou. Gravada, tem quase 900 músicas gravadas, com vários artistas, e uns projetos que eu tenho de música instrumental, música para meditação, mantras, música de pais. Eu tenho várias, música de criança, eu tenho vários projetos. E fora os meus amigos, meus colegas músicos e artistas, que eu faço para eles. Por exemplo, agora, se você perguntar, eu tenho uma música nova no CD do Gilberto Gil, tem uma música nova no CD da Elba, que está na novela das 6. Tem uma música nova... Tem várias pessoas que têm músicas novas minhas por aí. Vamos começar por... Com quem? Já quero ver com todos. Vamos, Fábio Júnior, que é uma pessoa que... Eu tive que fazer uma canção, fiz uma canção para ele, chamada Mel e a Veloz. Eu não sei viver sofrendo, deixa disso e vem me ver. Zizi Posse. Zizi Posse, eu fiz uma canção com o Dominguez, chamada Dedicada a Você. Vem, se eu tiver você no meu prazer, se eu pudesse ficar com você, todo momento, em qualquer lugar. Elba. A Elba tem 50 músicas. Eu vou começar... A primeira da Elba foi, que eu fiz com o Dominguez. Eu escrevi, inclusive, num guardanapo essa letra. Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorrido sincero, um abraço. Essa daí. Depois, fiz para Dominguez e Chico. Olha, isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom demais. Olha, para quem entra. Mas quem está dentro não sai. Depois, fiz para Xuxa. Fiz uma música, várias músicas, mas eu vou dizer duas. Uma foi a música de paz, que eu tenho um prazer de paz, que diz assim, Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. Foi um sucesso que eu pedi para ela gravar essa música para as crianças. Depois, fiz uma música para um programa que ela tinha na Argentina. Eu sou do Brasil, mas adoro a Argentina, que é uma salsa para a região. Foi muito sucesso na Argentina toda, naquela região da Argentina. E aqui no Brasil, fiz um sucesso para ela, que foi assim, Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você para cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira, maior prazer. Depois fiz para Fagner, você endoideceu, meu coração endoideceu, e agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Fafá de Belém, Volta pra Casa, meu nego. Tem um outro também que é Fafá, mas uma que tocou muito na novela foi essa e foi uma outra, que eu esqueço agora. São tantas músicas, mas é Volta pra Casa, meu nego, vem me fazer um carinho. Fiz também Tropicalente, Morena que dança no mar de alegria, Tropicalente. Fiz uma música com a Melinha, que foi pra Melinha, e eu participei, que é Quando eu olho pra você, aí tem um coro que faz Quando eu olho pra você, eu não sei me controlar, eu não sei me controlar. Eu me lembro que a gente fez uma canção com o Dominguinhos, essa canção eu escrevi com o Dominguinhos, aliás, pela melodia eu fiz a letra. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu.